Então nós teremos as notas nas 12 casas do violão, nós vamos ver as notas na terceira corda, que é a corda Sol. Que é essa corda que eu estou tocando no polegar aqui. Então seguindo a teoria musical, você tem Sol solto, não estou apertando em lugar nenhum. Depois você tem o Sol sustenido, depois você tem o Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e Sol, casa 12. Sempre que você vê essas duas bolinhas, significa que você tem a mesma nota da corda solta, porém é uma nota mais aguda. É mais, por exemplo, se um Sol, assim como o Sol é solto, é um Sol que vibra duas vezes mais rápido, por causa da corda estar na metade. Ok? Então nós vamos tocar o trechinho de parabéns para você, bem lentamente, que você vai ter essas notas aqui. Primeira frase, Sol, Sol, Lá, Sol, Dó, Si. Segunda, Sol, Sol, Lá, Sol, Ré, Dó. Pode cantar as notas ou falar. Terceira frase, Mi, Sol, Mi, Dó, Si, Lá. Última frase, você vai ter o Fá. Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Dó. Ok? Eu estou tocando só, compra um lugar. De novo. Você pode procurar as outras notas, por exemplo, aqui a primeira corda, que seria um Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. E eu, opa, fechei um Sol aqui, então eu posso fazer aqui também. A vontade, onde você conseguir fazer. Ok? Sempre usando essas notas que eu indiquei. Ok? Ok?